Isso é para correr. Pessoal, estamos aqui com o colono do RCZ. Estamos a entregar o carro. Primeira vez que ele vai conduzir o carro. Decidi fazer uma reacção. O que vocês acham? Até agora só o som está com qualquer coisa. Estou top, não é? Discreto, mas é mostrar a raça. Não é nada. Aqui podes ir, podes, podes. Devagarinho. E podes ir à vontade de baixo. Podes. Vamos lá. Ops. 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 Parece que compraste outro carro, mano. Ops. 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 O que está acontecendo? Pessoal, tenho uns trocados de telemóvel Não ficou sem bateria, vou tentar fazer uma colagem para ver se funciona Ah pois é, bebê Toma lá, bebê Toma lá Toma lá, bebê Toma lá, bebê Você é o especialista! Mais um, olha ali Tchau 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 Eu sei para morrer Tchau 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 Tchau